Macaca de carvão, carne preta e beiçuda. Esses são termos que Monteiro Lobato usava para se referir a pessoas negras. O lado oculto de Monteiro Lobato. Além de um renomado escritor. Monteiro Lobato foi um centro de polêmicas. Criticava modernistas e era abertamente racista, sendo até membro de uma entidade eugênica. Em 2010, foram reveladas diversas cartas, onde ele fazia elogios à seita Ku Klux Klan, que assassinava negros nos Estados Unidos. Documentos e obras literárias apontam que Monteiro Lobato defendia a eugenia. Por acreditar que a miscigenação era um fator prejudicial à formação do povo brasileiro. Para ele, um bom negro e uma boa negra seriam estéreis. Esse desejo ficou explícito em suas obras, sem qualquer pudor. Nem tia Anastácia, nem tio Barnabé. Tem pais, irmãos ou filhos. Seus únicos vínculos afetivos são com os personagens do sítio. Então, o que você acha disso?